E os crimes de direção perigosa e embriaguez não param aqui na região de Cacual. Desta vez, a polícia militar estava realizando um patrulhamento de rotina no bairro Riozinho. Momento esse que identificaram um suspeito praticando direção perigosa. Mediante a toda essa situação, ele recebeu voz de prisão e chegou até a resistir. Porém, os policiais realizaram as técnicas de mobilização e conduziram ele até a delegacia de polícia civil, assim como também o veículo que era utilizado por ele. A gente estava em patrulhamento ali no distrito do Riozinho e deparamos com um rapaz conduzindo o veículo e ele praticando direção perigosa na via pública. Abordamos o mesmo e trouxemos ele e constatamos no local também que ele estava embriagado, com sintomas de embriaguez. Estava com os olhos vermelhos, alterados, odor de álcool. Apesar de ele ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, ele foi conduzido à delegacia mesmo assim. Nesse caso, o médico legista acusa a questão de crime. A questão administrativa, que seria as notificações de trânsito, elas são efetuadas mesmo assim, independente do médico legista constatar ou não o desequilíbrio. Que seria, na verdade, o médico legista atesta os sintomas psicomotoros. Agora, os sintomas de embriaguez são independentes desses outros sintomas que consideram-se crime, que são caracterizados pela lei como crime. No local, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que ele se recusou a ser conduzido. Nós tivemos que mobilizá-lo, usar as técnicas de mobilização e conduzi-lo. E apesar até os parentes estarem no local também, acaba dificultando um pouco a condução. Obrigado. 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 Obrigado.